Olá pessoal, muito obrigado por você que já baixou o nosso aplicativo oficial na Play Store, certo? E pra você que ainda não baixou, baixe o primeiro link da descrição aí, onde que você irá encontrar nosso aplicativo oficial aí, direto na Play Store. Com a pontuação de 4,6, um aplicativo muito baixado pelo público do canal CH, certo? Então, bora lá! Também, eu queria pedir pra vocês, quem não é inscrito do nosso canal, inscreva-se, certo? Para não perder nada do nosso conteúdo também, certo? E também, ativa o sininho de notificação, sempre que nós mandássemos um vídeo, você ser notificado e não perder nada dos nossos tutoriais, beleza? Olá pessoal, beleza? Chevo novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês. Pessoal, hoje o vídeo será fantástico pra vocês aí que gostem de estar baixando aplicativos, jogos e tudo da Play Store, certo? E tem alguns aplicativos que são pagos da Play Store, eu reconheço, eu tento baixar uns aplicativos aqui da Play Store, mas tem uns que são pagos e vocês não conseguem baixar, né? No caso aqui, eu vou estar mostrando um jogo aqui, que no caso aqui, muita gente gosta de estar baixando ele, mas na Play Store ele é pago e custa 20 reais aí, muito caro, certo? Pessoal, pra estar jogando esse jogo aí, 20 reais, certo? E nós que somos considerados aí, meio favoráveis, certo? Não pode estar pagando, certo? Por um jogo, no caso. Hoje eu vou estar apreciando o aplicativo aqui que se chama Play Store Pro, pra vocês estarem aí baixando qualquer aplicativo da Play Store gratuitamente. Isso mesmo, gratuitamente. Ok pessoal? Então bora lá. O aplicativo vai estar na descrição aí, liberado apenas pros inscritos, beleza? Já estou dentro do aplicativo semelhante a Play Store normal, um aplicativo bastante, bastante igualzinho aí a Play Store. Aqui que vocês podem estar baixando qualquer, qualquer aplicativo aí, qualquer jogo, qualquer coisa aí gratuitamente dentro desse aplicativo, certo? Todos os aplicativos da Play Store vocês irão estar encontrando aqui, beleza? Como eu estou mostrando aqui, tem aqui seus aplicativos e seus jogos. No caso aí não tem nenhum aqui, porque você não baixou nenhum do aplicativo. Ou se você quiser fazer uma conta, deslogar no aplicativo, vocês podem. Como se fosse a Play Store mesmo, tá bom? Então, no caso aqui eu pesquisei pelo Minecraft, no caso que eu já tinha pesquisado lá na Play Store. E aqui está gratuitamente pra vocês estarem baixando. Logo vocês veem a versão, certo? Escolha a versão, vocês podem estar clicando em instalar. E vai estar instalando aqui, está baixando no seu dispositivo Android aí, como estou mostrando aqui pra vocês, certo? Fala se não é bom ou não é bom estar tendo esse aplicativo aí no seu celular pra vocês estarem baixando qualquer aplicativo gratuitamente na tela do seu celular. E aí pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever. E é isso. Fui. Até mais. Tchau, tchau.